Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Depois do feriadão de carnaval é hora de voltar para casa. Nesta tarde tem muita gente circulando pelas estradas do país. Sobre isso nós vamos falar mais uma vez com o repórter Pablo Mundim, que tem mais informações ao vivo para a gente. Olá, Pablo. Boa tarde mais uma vez. Olá, Roberto. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Muita gente deixou para voltar para casa no último dia do feriado de carnaval, o que aumenta em muito o fluxo de veículos nas estradas. E a Polícia Rodoviária Federal divulgou um balanço parcial da Operação Carnaval 2018. Foram 249 acidentes e 87 mortes. Os números são menores que o do ano passado, quando foram registrados 309 acidentes graves e 131 mortes. O porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, Diego Brandão, comentou os números. Vamos ouvi-lo. Nós reforçamos o policiamento durante a Operação Carnaval em pontos críticos, horários críticos, justamente focalizando nessas condutas perigosas. Excesso de velocidade, ultrapassagem devida, uso de álcool, influência de álcool ao volante e também a falta de equipamentos de segurança. Então, essa foi a estratégia para que a gente pudesse contribuir ainda mais para a diminuição dos índices de acidentes. O balanço parcial da Operação também registrou queda no número de multas por ultrapassagens irregulares. Foram 8.109 atuações, 17% menor quando comparado com o Carnaval de 2017. Também foi registrado queda de 22% no número de multas por motoristas dirigindo embriagado. Foram 1.497 esse ano contra 1.914 multas no ano passado. Ao todo, foram fiscalizados 144 mil veículos. Mas a operação da Polícia Rodoviária Federal ainda não terminou. Ela vai até a meia-noite de hoje e a recomendação da PRF é de muita atenção no volante. O importante é o planejamento. Você tem que planejar a sua viagem. Você tem que ter o seu equipamento, que é o veículo, com a revisão já antecedendo essa viagem. Com todos os itens verificados, água, pneu, luzes, todos esses itens verificados. É você conhecendo o seu caminho, planejando o seu caminho para ter locais de parado, locais de descanso. Que você esteja em condições de fazer essa viagem também, físicas e psicológicas. O motorista tem que estar descansado para fazer essa viagem. A falta de atenção é um dos principais fatores também de ocorrência em acidentes em rodovias federais. Lembrando que os números, o balanço oficial divulgado pela Polícia Rodoviária Federal vai ser nessa quinta-feira. Volto com você, Roberto. É isso, Pablo. Muito obrigado. Uma boa tarde aí para você. E um outro dado, divulgado também pela Polícia Rodoviária Federal, a PRF, foi a apreensão de 10.171 munições de armas de fogo dos mais diversos calibres, inclusive para armas de guerra, apenas neste carnaval. As ocorrências aconteceram nos estados do Rio de Janeiro e do Paraná. O presidente Michel Temer se reuniu no Palácio da Alvorada com ministros para discutir a situação dos imigrantes venezuelanos em Roraima. Ainda esta semana deve ser editada uma medida provisória que vai garantir recursos federais necessários para auxiliar o Estado e os imigrantes que fugiram da crise econômica e política da Venezuela. O governo anunciou ainda que vai duplicar o efetivo militar na região da fronteira, montar um hospital de campanha e criar novos postos de controle no Estado. Segundo o ministro da Defesa, Raul Jugman, já começaram as etapas de deslocamento das novas equipes de militares para a região. No caso da Defesa, nós já estamos, inclusive, iniciando o deslocamento, como a gente diz, o desdobramento das equipes e dos militares necessários para essa ação. Lembrando que nós já estamos lá e que, inclusive, nós vamos fazer o reconhecimento de áreas para, exatamente, ter um centro de triagem que nós também vamos ajudar a construir e erguer lá. Que sorte que as Forças Armadas e o Ministério da Defesa estarão participando ativamente nessa atividade, nessa ação coordenada humanitária do governo federal em Roraima. E ainda sobre a situação dos imigrantes vindos da Venezuela, o presidente Michel Temer esteve esta semana em Roraima, onde estão cerca de 40 mil venezuelanos. O presidente se reuniu com representantes do governo do Estado para discutir a situação. A repórter Raíssa Lopes acompanhou. Ao andar pelas ruas de Boa Vista, capital de Roraima, é fácil encontrar venezuelanos que vieram para o Brasil fugindo da crise política e econômica pela qual a Venezuela passa. A estimativa é que só em Boa Vista vivam 40 mil venezuelanos, muitos deles em praças e abrigos. Não há quem veio com a família e quem deixou mulher e filhos para trás, quem está no país há anos e quem acabou de chegar. Tem pedreiro, jardineiro, médico e professor. Todos estão atrás de uma vida melhor. Gerardo está no Brasil há 14 dias. Deixou esposa e filhos e veio atrás de oportunidades de trabalho. Em Venezuela as coisas estão muito ruins. Muita pobreza, a delinquência azotada. Não há direitos humanos, não há garantias. Mas o estado de Roraima não está preparado para receber todos esses imigrantes. O sistema público de saúde, por exemplo, está sobrecarregado. E para buscar soluções para a situação dos venezuelanos no Brasil, o presidente esteve em Boa Vista para se reunir com a governadora do estado, ministros, senadores e deputados. Temer afirmou que não irá descansar enquanto a situação não estiver resolvida. Eu quero editar muito proximamente, talvez na quarta ou mais tardar quinta-feira, uma medida provisória que tratará deste assunto. E quero dizer à governadora, aos senhores parlamentares, a todos, que não faltarão recursos, eu não quero estimá-los agora, mas todos os recursos necessários serão encaminhados para solucionar a questão dos venezuelanos, ou seja, o aspecto humanitário, mas também a solução para o estado de Roraima. Foram anunciadas medidas para atender aos imigrantes. Entre elas, a emissão de um documento de identidade provisório para os venezuelanos, a realização de um censo a partir agora, do dia 19, para que o Brasil saiba quantos venezuelanos vivem no país de forma ilegal, e a revalidação dos diplomas de médicos e professores da Venezuela para que eles possam atuar em território brasileiro. O ministro da Defesa também anunciou o reforço da vigilância da fronteira e a criação de um hospital de campanha na região. Nós estaremos desdobrando um hospital de campanha para a região de Pacaraima. As Forças Armadas vão reforçar também a vigilância de fronteira, para isso deslocando motocicletas, equipes, volantes, que vão reforçar exatamente para além dos postos de fronteira a ação de vigilância a ser desenvolvida. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etigoen, ressaltou a importância da parceria de outros países para ajudar os venezuelanos. O Brasil oferece ajuda aos venezuelanos pela monumental crise interna que leva. E abre-se para que aqueles outros países que quiserem, que desejarem colaborar nessa crise, possam fazê-lo por intermédio da gestão brasileira. O grupo de Lima, formado por 14 países do continente americano, divulgou um comunicado sobre a situação na Venezuela. Além de condenar a decisão do Conselho Nacional Eleitoral do país de convocar eleições presidenciais para 22 de abril de 2018, os ministros de Relações Exteriores ressaltaram no documento que essa decisão impede eleições democráticas transparentes e confiáveis. Eles lembram que não houve acordo com a oposição e líderes políticos estão presos. No comunicado, os ministros também pedem ao governo da Venezuela que apresente um novo calendário eleitoral. Os países que integram o grupo de Lima decidiram ainda trabalhar em ações conjuntas para enfrentar a crise humanitária que gera milhares de refugiados. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.